E hoje nós vamos continuar conhecendo as histórias dos vendedores ambulantes lá no centro da nossa capital. Trabalhar de maneira informal tem alguns riscos como a não garantia de direitos trabalhistas. Quem assina essa reportagem é o nosso Emanuel Pereira. Solta aí. Ter a carteira de trabalho assinada provavelmente é um dos maiores objetivos dos 8,1 milhões de desempregados no Brasil. O índice de desocupação chegou a 7,4% no final de 2023. Segundo o IBGE, cerca de 140 mil pessoas no Piauí estavam nessa condição até o último trimestre do ano passado. Para sobreviver às dificuldades econômicas, muitos se tornam empreendedores informais. Diante desta realidade surge a pergunta, no âmbito dos direitos trabalhistas, quais são os maiores riscos de se trabalhar na informalidade? É o que você vai descobrir nesta reportagem da série Empreender na Rua. Desafios e de sabores dos vendedores ambulantes no centro de Teresina. Seu Wilson Alves vende caldos e lanches na Praça Rio Branco. O empreendedor trabalha desde criança e afirma que nunca gostou de trabalhar com carteira assinada. Mas por já estar com mais de 60 anos, ele relata que não compensa mais trabalhar como vendedor ambulante. Só com lanche mesmo tem mais de 30 anos. Só com merenda tem mais de 30 anos. Mas a maioria das coisas, se você me perguntar, a maioria das coisas que tem no meio da rua eu já vendi. Entendeu? Só para me dizer, ainda pequeno, ainda menino, garoto com 12, 13 anos. Eu trazia tamanco de São Luís, meu pai trazia, eu trazia mais ele para que pudesse ser vendido ali o quê? Ser vendido ali na porta do mercado. A necessidade também que a gente vê, até porque emprego é difícil, entendeu? Eu não estudei só o suficiente. Por atuar na informalidade, seu Wilson pode não conseguir se aposentar. Embora o trabalho informal traga vantagens, como autonomia de tempo, menor burocracia, flexibilidade de produzir ou trocar a prestação de serviços, da atividade que se está exercendo, ele também traz alguns malefícios. Por exemplo, aqueles que estão na informalidade e que não contribuem para a Previdência, dificilmente conseguirão no futuro se aposentar. Sem falar no auxílio por incapacidade temporária. Esses trabalhadores informais, em caso de enfermidade ou em caso de acidente, que pode ser acidente do trabalho, eles também não estariam com a cobertura de previdenciário. Mais à frente, na Praça Rio Branco, encontramos Marivânia, de 22 anos. Grávida de aproximadamente 5 meses, ela sobrevive da venda de meias. Eu não estava conseguindo trabalho através dos currículos e nem loja. Aí eu resolvi montar meu próprio negócio aqui na praça. No final da gestação, ela não terá como trabalhar nem poderá receber o auxílio maternidade. Com isso, nós temos consequência de ausência de direitos trabalhistas, como a licença maternidade, a licença paternidade, a ausência de férias remuneradas, de 13º salário, de vale-transporte. Eu estou trabalhando enquanto eu posso, né? Porque depois dos 6 meses, 7 meses, aí eu não vou poder vir. Eu estou aproveitando para vir arrecadar algum dinheirinho para fazer o enxoval. Ser trabalhador informal significa renunciar direitos trabalhistas e previdenciários e depender somente do suor laboral. Histórias como as de Wilson e Marivânia se multiplicam por todo o Estado. Pessoas humildes que batalham pela sobrevivência diária, mesmo incertos sobre o futuro no mercado informal. O Emanuel, obrigada por esse material incrível. É a realidade latente. Nas nossas ruas e avenidas, os vendedores ambulantes vão à luta todos os dias. Infelizmente, as regras trabalhistas não chegam neles. Está aí essa realidade para você. Parabéns a toda a equipe envolvida nessa série. Então, vamos lá.